Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta sexta-feira começa agora. Os rodoviários prometem entrar em greve de novo na segunda-feira. A justiça exige 50% da frota nas ruas. Se a categoria não cumprir, vai ser multada. Hoje o vice-prefeito reuniu com os empresários para negociar o reajuste dos trabalhadores, mas ainda não houve acordo. Foi na prefeitura durante a manhã de hoje a terceira reunião para tratar da crise no sistema de transporte público e mais uma vez sem nenhuma solução. Os empresários sequer deram entrevista. A prefeitura ainda conversa com rodoviários e a diretoria do Sinetran. O nosso papel nesse momento é exatamente tentar equilibrar essa balança, ser o ponto de equilíbrio dentro do sistema para que os sabores que nós tivemos no passado não voltem a ocorrer. O que se sabe até agora é que os rodoviários não abrem mão do reajuste de 10% e deram prazo de 10 dias para ter uma resposta sobre a reivindicação. Já os empresários querem um reajuste da tarifa, que já é considerado quase que inevitável. Nós estamos há anos sem reajuste na tarifa. Se nós queremos melhorar o sistema com a inclusão de novos aplicativos, de novos ônibus, de ônibus novos na cidade de Manaus, e se nós queremos também resolver o problema do dissídio do ano passado e desse ano, é inevitável que a gente, em algum momento da discussão, a gente fale em reajuste da tarifa. O Tribunal Regional do Trabalho autorizou uma paralisação dos rodoviários para segunda-feira, dia 23. A categoria confirma que vai entrar em greve, mesmo com as negociações em andamento na Prefeitura de Manaus. Nós estamos comunicando à população da paralisação para segunda-feira, para cumprir o que está na determinação judicial, e porque também a gente não confia nos empresários, que geralmente não cumpre os acordos deles. De repente pode chegar na semana e não tem nada, mas estamos abertos para negociação ainda, até a data ainda. Na última terça-feira, a paralisação dos rodoviários foi de 100% da frota. Começou cedo e durou mais de 12 horas. Quase um milhão de passageiros foram prejudicados. Vai prejudicar não só eu, mas como o pessoal que precisa do transporte, né, para segunda-feira, vamos, vai ter esse negócio dessa greve. Geralmente as pessoas não têm como sair de casa, porque as empresas, elas só dão vale de transporte, não tem como pagar táxi, moto táxi, enfim, se torna uma dificuldade. Infelizmente a população está pagando com isso. O possível reajuste da tarifa também já causa revolta. É um absurdo, né, já não baixa os 3 reais, nem todo mundo tem todo dia 3 reais para pagar uma passagem, e daí volta, né. A gente paga 3 reais e a gente anda em pé, lotado, melhoria não tem, só cada vez só cobrando passagem, melhoria nunca vai ter desse jeito, não tem condições. Hoje o desemprego está muito grande. E os familiares dos detentos assassinados no massacre do começo do ano estão sendo cadastrados pela Defensoria Pública. Eles tentam uma indenização do governo. Os atendimentos são feitos na Defensoria Pública do centro da capital. Aqui é recebida toda a documentação dos familiares. Eles precisam comprovar o vínculo com o detento assassinado no massacre. A gente não vai aqui julgar nada, a gente vai coletar a documentação para reunir o processo, para no final, quando for fazer esses acordos com o Estado, ser realmente avaliado ali quem é que vai receber e em que proporção. Dona Terezinha veio em busca de informação e ainda se emociona com o que aconteceu. Para a senhora esse dinheiro é importante? Com certeza, né, seria muito importante. Ajudaria como? Acho que na minha vida financeira, né. O pagamento das indenizações é garantido por lei, já que os detentos estavam sob a custódia do Estado. Mas ainda é um assunto que divide muitas opiniões. Houve uma compreensão entre a Defensoria e a PGE de que há uma indenização de natureza administrativa. E com base nisso, nós estamos orientando todo esse processo. O que vai ser feito é uma organização dessa documentação para que não se exclua nenhum dos dependentes possíveis dessa indenização. O mutirão para receber a documentação continua amanhã. Na semana que vem, a Secretária Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça vem a Manaus para reunir com as famílias. Nesse fim de semana, o Centro de Detenção Provisória Feminino, a Penitenciária Feminina de Manaus e o Centro de Detenção Provisória Masculino vão liberar o banho de sol dos internos e as visitas de familiares cadastrados no sistema. A CEAP vinha analisando o nível de tensão nas unidades desde o dia 1º de janeiro e avaliou que as unidades são as que estão controladas. A CEAP ainda avalia o comportamento e a rotina de internos dos outros presídios para definir quando poderá liberar banho de sol e visitas. E a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas já disponibiliza a partir de hoje um número de WhatsApp do Disque Denúncia. A meta é recapturar foragidos do sistema prisional. O número 994124431 está disponível 24 horas e todas as mensagens enviadas serão mantidas em sigilo. A volta às aulas tem feito muitos pais procurarem os pediatras. É para garantir que as crianças voltem a estudar com saúde. Distraída, no tablet, tranquila. Nem parece que a Júlia passou por uma bateria de exames. Fez fezes, urina e sangue, né? E também alguns testes para alergia que ela tem. Ela tem um processo alérgico, então a escola nos cobrou, que é justamente para uma questão preventiva. Tanto o exame assim tem motivo. A preocupação da mãe é com o retorno das atividades escolares. Ela vai entrar na escola saudável, vai passar o ano e durante o ano a gente vai estar repetindo de novo o exame no final. Doenças contagiosas, viroses e gripes são as que mais preocupam muitos pais nessa época do ano. E o check-up é também uma recomendação dos médicos para prevenir os pequenos de muitas doenças. É de suma importância a realização desses exames para garantir um bom aprendizado e um nível de absorção de conhecimento melhor. Em novembro do ano passado, uma criança de dois anos morreu depois de contrair um tipo raro de meningite. A doença não foi diagnosticada há tempo. Só no ano passado, 115 casos de meningite foram registrados no Amazonas, com um total de 28 mortes, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. O pequeno Heleno sofre de colesterol alto. Ele já fez todos os exames antes do retorno das aulas e isso deixou o pai mais tranquilo. A gente visita o cardiologista dele e ele faz uma série de exames. Então, baseado nessas orientações, nós já fazemos uma alimentação diferenciada. Então, o que ele leva para a escola também é uma coisa diferente. Ele não, assim, é nada de industrializado, nada desses alimentos, leva muita fruta. E o Heleno já sabe da importância dos exames. A única coisa que eu não gosto é o gosto ruim dos remédios e quando tem que vacinar porque dói. O importante é que durante o ano a gente também cheque se está tudo bem de glicose. Muitas crianças hoje em dia têm colesterol alterado também, tudo devido à alimentação, né, desse fast food. Então, durante o ano é bom a gente regrar mais a alimentação da criança para poder, de vez em quando, abrir uma exceção. Para quem não fez, ainda dá tempo de ir ao pediatra. Depois que tiver tudo certo, é só esperar os pequenos voltarem aos estudos com todo o gás. Hoje é dia de São Sebastião e uma procissão foi realizada nas ruas do centro da capital. Quem acompanhou e nos traz os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Boa noite, Mariana. Muito boa noite a você que acompanha o Boletim Tempo. Pois é, hoje é 20 de janeiro, dia do padroeiro dos militares e também dos atletas. São Sebastião, ele é invocado para proteger as pessoas contra as pestes e epidemias. Ele foi um soldado romano, martirizado por não renegar a fé em Jesus Cristo. Aqui na cidade de Manaus, uma grande multidão já demonstrou, através de uma procissão, nas ruas da cidade, o amor e fidelidade ao santo. Na verdade, as homenagens já começaram bem cedinho, às 5 da manhã, com o novenário e foi até às 8 e meia da noite. Logo após a procissão, começou uma missa celebrada pelo arcebispo de Manaus, Tom Sérgio Castriani. Mais de 10 mil pessoas, segundo a polícia militar, passaram por aqui. Logo depois, os fiéis vieram à praça, que leva o nome dele. Este ano, o tema dos festejos ao santo foi a plenitude da lei é o amor. Eu volto com você no estúdio. Após mortes de periquitos atropelados na avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul, a Secretaria de Meio Ambiente vai lançar campanha para proteger os periquitos que pernoitam em árvores no canteiro central da avenida. É só chegar o fim da tarde que o canteiro central da avenida Efigênio Salles fica assim. São milhares de periquitos asa branca. Um barulho alto. Quem passa com frequência por aqui, diz que já até se acostumou. Eles ficam voando o tempo todo, quando passam os caminhões, aí batem neles, morrem. E tem quem goste desse barulho todo. Eu gosto, né, mas eu acho que perigo é para eles. Eu acho que eles precisam de uma preservação mesmo para eles. Na semana passada, por exemplo, mais de 15 periquitos foram mortos atropelados na avenida Efigênio Salles. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, a maioria das mortes dos periquitos de asa branca aqui no canteiro central da Efigênio Salles acontece por causa dos caminhões que passam de forma irregular no lado esquerdo da pista. Eles, às vezes, são flagrados trafegando na faixa da esquerda quando a sinalização da área diz que estes veículos só podem trafegar na faixa da direita. Isso significa que trafegando na faixa da direita não há colisão com as aves porque elas estão usando árvores no canteiro central para passar a noite. Nossa equipe flagrou várias carretas trafegando do lado esquerdo da pista. Muito movimento. Muito menos que os caminhões até matam os bichinhos. É que os periquitos estão sempre em grande quantidade. Os ambientalistas dizem que aqui eles encontram condições seguras para dormir devido às palmeiras imperiais deste condomínio de luxo e às árvores do canteiro central. Placas de sinalização foram colocadas na pista. Os carros, né, eles não respeitam. As placas de sinalização, a velocidade também, eles sempre ultrapassam a velocidade. Mais de 200 periquitos foram encontrados mortos na avenida Efigênio Salles. Um mês depois do ocorrido, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas apontou que as aves foram intoxicadas. Agora, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente vai lançar uma campanha para tentar proteger as aves. Cartilha para ter um diálogo com os moradores dos estabelecimentos que estão naquele trecho da avenida. Alertar os condutores com relação à velocidade e quem deve traficar na faixa da direita. Alertar para que árvores que servem de abrigo não podem ser podadas ou cortadas. O objetivo da campanha é preservar a espécie e incentivar a população na defesa do periquito asa branca. E por que não, observar a beleza da presença dessas aves na avenida? Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação.